Então é a que vai em Brasil Ah, 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 ah Em Brasil Ah, 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 ah Em Brasil Ah, 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 ah Em Brasil Eu amo, eu amo e peço Eu amo, eu amo, eu amo Em Brasil Eu tô pra amiga e moita pra casa Pra geladeira Pra, pra, pra Eu sou forte, ela Com a lima E cabelo que você Com a lima Já pode ficar pelada Não, eu Minha casa tá bagunçada Tá travada Eu sou pra destraga Ainda mais que você tem para Ainda mais que você é Com a danada Não, eu sou 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 Não, eu sou